Olá, hoje vou responder a dúvida Mari Lopes. A Mari pergunta o seguinte, o que é mamografia 3D? Mari, primeiro gostaria de agradecer a sua pergunta. Mamografia 3D, ou também chamado de tomossíntese, é uma mamografia tridimensional que tem alguns diferenciais em relação à mamografia 2D ou mamografia convencional. Alguns deles são, primeiro, a tomossíntese ou mamografia 3D aumenta em até 30% a chance de detectar um câncer de mama em relação à mamografia convencional. Um outro diferencial é que a tomossíntese, ela reduz a chance daquelas reconvocações. Quando a mulher faz a mamografia e às vezes ligam para que ela retorne na clínica para realizar imagens complementares, causando-se ansiedade, estresse na paciente, então reduz as reconvocações da mulher na clínica para realizar imagens complementares. Enfim, o exame é muito parecido com a mamografia 2D, só o tempo que aumenta um pouquinho, mas é muito parecido, a própria compressão da mama é semelhante. O diferencial é que são realizadas imagens adicionais, imagens mais detalhadas das mamas. Essa foi a pergunta hoje da Mary. Se você tiver qualquer outra dúvida, deixe aqui embaixo que eu posso estar respondendo a sua dúvida. Um grande abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Tchau, tchau.